Fala ai galera peli esse aqui é o Felipe com mais um vídeo de skybox Eu vou socar aqui no skycraft de novo Então bora la Morri na primeira mas você tem outra Ok Só fica e vai ser a primeira. Muito obrigado pelos blocos. E só foram cores. Muito obrigado pelos blocos. Vocês caíram. Certo, vou começar a ir para o Fiest. Vamos lá. 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 Pegando pouco que eu fiz 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 Que eu fiz Pegado pouco que eu fiz CC! Ganhei! 4K1! Você quer outro mapa? É um mapa! 8K1! 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 7K1! 8K1! 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 9K1! 10K1! O que é isso? Errou A ceia é fantástico pra mim O que é isso? 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 O que é isso?